Saúde! Houve um delicioso café da manhã e brindes para os homens que compareceram. Cerca de 60 homens estiveram na UBS Severino Mineiro para participarem do Novembro Azul. O evento é uma realização da Prefeitura através da Secretaria de Saúde. O prefeito Marcelo Barbosa esteve no evento, acompanhado da Secretaria de Saúde Carla Classeleide e sua equipe.